Música Nessa edição do Minuto IFBA, entre outros assuntos, vamos falar sobre o plano de retomada gradual das atividades presenciais. No dia 24 de setembro, o Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia aprovou o plano de retomada gradual das atividades presenciais. A aprovação do documento aconteceu após realização de consulta e audiência públicas com a comunidade. O plano será executado em cinco fases. Cada etapa será iniciada de acordo com critérios definidos no plano e com as especificidades de cada campus. No último 24 de setembro, aconteceu a quinta edição do seminário Setembro Surdo do Campus Salvador, com o tema Celebrando as Conquistas da Educação dos Surdos do IFBA. Com a participação da reitora do IFBA, Luzia Mota, e do diretor do Campus Salvador, Ives Lima, sete estudantes surdos, concluintes dos cursos técnicos integrados, foram homenageados no evento. 2.050 vagas para qualificação profissional serão oferecidas pelo IFBA para beneficiários do programa Bolsa Família no próximo ano. As vagas serão distribuídas entre os Campos, Ilhéus, Paulo Afonso, Salvador e Vitória da Conquista. A ação é resultado de um acordo de adesão ao programa Qualifica Mais Progredir, que promove a oferta de cursos de qualificação profissional de microempreendedor individual. Essas informações estão disponíveis no portal do IFBA.